A gente continua ainda falando aqui sobre segurança pública, vem pra cá, porque ontem à noite a Rádio Patrulha fez a prisão em flagrante de um grupo que estava praticando roubos e furtos ali na região da 13 de julho. O fato foi registrado ontem à noite, Samara Fagundes tem os detalhes. Com você, Samara. Pois é, Ricardo, o fato aconteceu por volta das 7 horas da noite, quando uma professora saía de uma unidade de ensino ali próximo à Biblioteca Epifânio Dória, no bairro 13 de julho. Ao chegar no seu carro, ela foi abordada por indivíduos armados que tentaram levar o veículo, mas rapidamente, como era um horário de muita movimentação, de entrada e saída de estudantes ali naquela redondeza, eles foram então acionados. As pessoas buscaram ajudar a vítima e conseguiram aí contê-los já na rua Vila Cristina. Quando também a polícia militar foi acionada rapidamente e chegou ao local prendendo três suspeitos e um menor foi apreendido. Eles estavam armados, chegaram a disparar tiros contra as pessoas que iriam ajudar a vítima. Graças a Deus, ninguém saiu ferido nessa ação, neste crime. A arma chegou a ser abandonada em um local ermo, mas foi encontrada pela polícia. Os três indivíduos foram encaminhados à central de flagrantes com a arma calibre 38. Um grande susto, porque o horário era de grande movimentação, às 7 horas da noite. Alguns alunos saíam, outros chegavam. Então, as pessoas se assustaram bastante nesta ação na noite de ontem. Graças a Deus, acabou tudo bem. Eles estão presos e as pessoas, ninguém ficou ferido nessa ação. Ricardo? Ok, Samara Fagundes. O pessoal lá de Ribeirópolis, Samara, mandando mensagem para a gente aqui de um acidente que ocorreu hoje pela manhã lá. Depois deu uma apurada para a gente. Vamos sim, já tem informações. A produção já apurou. Perfeito. E nós vamos trazer informações daqui a pouquinho também sobre esse acidente. Nós recebemos vídeos e fotos desse acidente que foi feio entre um trator e um caminhão. Exatamente, entre Ribeirópolis e Aparecida. Obrigado, Samara Fagundes. Daqui a pouquinho você continua aqui em nossa comunicação.